Agora sou o vento, só escuro, então eu virei Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida Cacique, alegre e prove o contrário Estar assim, seguir assim O melhor de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu vi, se despeço, eu me enroqueço Eu fico a mão embaixo, tudo aí, na sua mão Estar aqui, seguir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me enroqueço Eu é bolso, eu me enroqueço, eu me enroqueço Agora sou o vento e o sol Eu criei como toda a vida Sou a lembrança do passado Muito bom! Muito bom! Muito obrigada por sua participação, tá? Gente, eu vou ler rapidinho e já vou, tá? Até a próxima!